Fala galerinha do YouTube e aqui quem tá chegando é eu mesmo, Alisson Silva Game Express com mais um vídeo de novidades da semana E eu cheguei atrasado no vídeo, mas é isso Hoje chegou esse evento aqui de giro por 9 diamantes que vem com essa skin, é a nova skin da Bart e da Thompson Terça-feira, amanhã, dia 20, vai chegar um evento que vem com essa skin do Gorila, Gorila não, é um macaco, entendeu? E vem com essa skin aqui, muito top Quarta-feira chega a nova, a nova, é a Arma Royale, skin da, aqui de tiro, MP5 Na quinta-feira, dia 22, chega loja, é, loja, loja misteriosa Que vem com essas duas skins e vem com um passe com desconto aí pra vocês Esse passe de abu E na sexta-feira vai chegar esse daqui de recarga Esse evento de recarga que você recarregando, eu acho Ou evento pra pegar alguma coisa, não sei E no sábado vai chegar esse evento do Que tem um boxeador E vai chegar o punho Um punho novo aí E a skin do De, 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 pra cair também Uma skin nova Que veio aí E é isso, tropa Essas são as novidades Espero que vocês tenham gostado E deixa o like no vídeo, se inscreve Compartilha pra geral É, eu vou tá trazendo os vídeos aí pra vocês E é isso, rapaziada Mas em breve, mais vídeos aí Eu jogando E tamo junto Deixa o like Compartilha aí Tchau 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 Tchau